Então, vocês, eu parei aonde, parei aonde, no avião, 5 né, então tá lá, né, cadê, 4, 4, 4 foi C, e 5, 5 é, é, cara, que calor, meu, 5 tá lá, um bastão de vidro, possivelmente carregado, todo mundo tá vendo? Possivelmente carregado, eletrizado por um atrito, atrai um pequeno pedaço de papel, alumínio, posto em suas imediações. É possível, a partir dessa informação, concluir que, o papel alumínio está necessariamente carregado com cargas negativas? Não, isso aqui é atração por indução. O papel alumínio está carregado positivamente? Não, o papel alumínio, logo após ser atraído, será, ah não, peraí, Atrai um pequeno pedaço de papel alumínio, posto em suas imediações, tá, ah, então ele, ele depois toca, né, Aí, olha só, o papel alumínio, logo após ser atraído, será, repelido, devido a troca de cargas, entre o vidro e o papel? Não, quando você, quando você junta um, quando você junta por contato, um, um corpo, um corpo, um corpo carregado contra o neutro, no final, os dois vão ficar carregados igualmente, né, D, papel alumínio está, papel alumínio está, eletricamente neutro e é polarizado pelo bastão, isso aí, o que provoca força atrativa, é isso aí, é a polarização que faz as coisas se mexerem. Aí, o E, o papel alumínio é um condutor elétrico e, por isso, e, e por isso, sempre será atraído na, 5, eita, tudo voa, tá lá, 5D. Eu acho que está andando bem, a bateria está acabando, vamos ver, até onde dá, 5D. Epa, sumiu, sumiu o foco. 6. Dispõe-se de duas esferas metálicas, iguais inicialmente descarregadas, montadas sob pés isolantes e de um bastão de ebonite, carregado negativamente. Os itens 1 e 4 podem ser colocados em uma ordem que descreva uma experiência em que as esferas sejam carregadas por indução. Então, vamos lá, 1. 1. Aproximar o bastão de uma esfera. 2. Colocar as esferas em contato. É estranho. Ele quer saber os itens 1 a 4 podem ser colocados em ordem que descreva uma experiência... Ah, ele quer que você ordene para ser uma experiência de indução, tá? Então, isso aqui não é ordem, ele quer que eu embaralhe isso aqui. Então, tá lá. Separar as esferas, afastar o bastão. Bom, o algoritmo, né? Ou seja, o passo a passo é esse. Primeiro, a gente aproxima o bastão de uma esfera. Aproximar não é encostar. Depois... Cadê? Pô, calma aí. Tem alguma coisa estranha aqui, calma aí. Aproximar o bastão de uma esfera. Ah, tá. Tá, tá. O bastão que tá carregado, ele falou, né? Então, tu tem o bastão de abonite que tá negativo. E as duas esferas, elas já estão descarregadas. Então, vamos lá. A gente primeiro aproxima... A gente primeiro... Bom, primeiro a gente tem que... É... Tem que separar as esferas, né? Elas já estavam juntas. Isso que ele não fala. Cara, ele... Isso que tá estranho, ele não fala. Ah, tá. Olha só. Saquei. Lembrei. Ele quer... O que acontece? O método de indução... Geralmente, a gente explica como. A gente quer induzir uma única esfera. Agora não. Agora ele quer usar um método de indução pra carregar duas esferas. Então, o que acontece? Agora eu entendi o problema. Então, acontece. Na 6, você tem as duas esferas assim, ó. Uma do lado da outra neutras. Tudo bem? Então, primeiro... Você tem que colocar as esferas em contato. Ô, bronze! Larga isso! Você primeiro tem que colocar as esferas em contato. Sai! Sai, seu salvado! Sai! 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 Sai, bronze! Sai! Primeiro... Primeira dica que eu dou. Como é que a gente raciocina nesse tipo de problema que enrola a gente? Olha pra... Olha pra... Pro enunciado. Você vai reparar que o enunciado sempre tem... A primeira opção repetida. Geralmente, a primeira repção... Geralmente, a primeira opção repetida é... É uma das respostas certas. Então, tá lá, olha. Colocar as esferas em contato. É a primeira opção. Em seguida, só tem um como opção. Aproximar o bastão de esfera. Lógico, se eu quero fazer indução, eu tenho que aproximar o bastão da esfera. Ele falou que estava carregado negativamente. Tá entendendo? O que que acontece quando você carrega negativamente? A gente vai reperir os elétrons... Pra esse lado direito da esfera que tá do lado direito. E a falta do elétron vai ficar na esfera do lado esquerdo. Percebe que o conjunto continua zero? Continua neutro o conjunto. Mas há uma redistribuição. Aí você vê o terceiro passo. O terceiro passo, qual que é? Eu tenho que separar as esferas. Mas entenda. Eu tenho que separar as esferas ainda com o bastão presente. Porque se você tira o bastão antes, essas cargas que estavam... 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 Desequilibradas... Perdão. Estavam separadas. Elas vão voltar a se rearranjar. Entende? Então, quando eu separo com o bastão do lado, eu carreguei a primeira esfera positivo e a outra negativa, como ele queria. Entende? Então, separar a esfera e depois você pode tirar o bastão que não importa. Aí tem quatro. Então tá lá. Seja, tá lá. Sete. Então, seis anos. Sete. Sete do Enem, né? Vamos ver. Cara, hoje, o vento tá... Sete do Enem. Duas irmãs que se dividem. Aquele texto é enorme. Vamos pra pergunta. Para explicar essa situação, o físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é de... Bom, de cara, eu já sei que isso aqui deve ser um problema de blindagem eletroestática, né? Porque se um celular não recebe ligação, é problema de blindagem eletroestática, né? Então, vamos lá. É de madeira e o telefone não funciona porque madeira... Não, nada a ver. Ele quer saber a caixa. A caixa é de metal e o telefone não funciona devido à blindagem eletroestática que o material proporciona. Essa é a resposta, B. Metal e o telefone não funcionam porque metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia. É, cara. Isso aqui também não tá errado não, mas vamos ver. D. É metal e o telefone não funcionam porque a área lateral da caixa de metal era maior? Não, nada a ver. A madeira não. Então, olha só, tá entre B e C. Você vê que eu já tenho... Na hora de chutar, eu tô ganhando tempo. Eu não li o texto. Eu já sei que é B ou C. Sem ler o texto. Porque eu sei que se trata de blindagem eletroestática. Só que agora eu tenho que dar uma lida pra poder entender o que é que ele tá diferenciando. Aqui, né? O que que aconteceu de fato. Então, tem lá, olha. Duas irmãs, mesmo quarto, estão combinando a comprar duas caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro dessas caixas, evitando, assim, a bagunça sobre a mesa e do estudo. Uma delas comprou uma metálica e a outra, uma caixa de madeira, de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação. Um dia, as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudo, guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto que os amigos da outra tentaram ligar e recebiam a mensagem de que o celular estava fora de área de cobertura. Então... É...